Espera, deixa ele andar mais uns passos Por quê? Porque aquela benção tá quase dentro do sol e se queimando todo Aí a gente vai se livrar dele Não, cara, ele tá entrando em casa O quê? Ele construiu a casa no sol? O cara é surtado! Sabe, Maggie, é proibido trazer cães aqui Então você vai ter que ir embora Mas o Brian pode ficar Connie, eu tenho uma teoria de por que você é babaca Como é que é? Connie, você é popular porque se desenvolveu cedo e começou a dar pra todo mundo aos 12 anos Mas agora não suporta se olhar no espelho porque você vê uma vagabunda Então pega no pé da Maggie pra não concluir que depois que seu corpo estiver usado aos 19 anos Você vai ser um sacogasto com a pele arrebentada que nem o seu padrasto vai querer E aí, eu tô no caminho certo? Ué? Oh my God!